Mandioca frita na airfryer Na panela de pressão, cozinhe a mandioca em pedaços por cerca de 10 minutos. Depois deste tempo, espere sair a pressão e retire a mandioca da panela. Corte a mandioca em pedaços menores e coloque em uma vasilha. Acrescente uma colher de óleo e misture bem. Pré-aqueça sua airfryer por 4 minutos a 200 graus. E depois, coloque a mandioca na cuba da airfryer e leve para fritar por 20 minutos a 200 graus. Durante este tempo, abra a airfryer algumas vezes e mexa bem. Se achar necessário, deixe fritando por mais tempo. Assim que estiver bem douradinha, é só temperar com sal e servir. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal.